Glória a Deus, cumprimento a amada igreja com uma boa noite na paz do Senhor, amém? Estou feliz e alegre de estar hoje, mais um dia aqui na casa de Deus, em mais um culto para juntos louvarmos e adorarmos o santo nome dele, feliz por você que está aqui nessa noite, que saiu da sua casa, está aqui no Tempo Central conosco, feliz por você que está na sua casa, que nos acompanha através da TV Verdade ou pelos nossos canais das redes sociais, para o nosso canal do Youtube, que Deus abençoe você poderosamente. Tenho uma saudação, quero compartilhar com a igreja uma palavra que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, e eu vou ler dois trechos da palavra de Deus que diz o seguinte, a partir do versículo 18, e depois eu vou ler outro versículo, 15 e 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. mais na frente, versículo 29 diz o seguinte, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e nunca me deste nem um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a fazenda, a tua fazenda, com as meretrizes, martartes um bezerro cevado. Nós estamos diante da parábola do filho pródigo, uma parábola muito conhecida também na igreja, que retrata esse pai diante de uma situação muito complicada. De um lado, o filho que queria viver a vida dele, sair de casa, e o interessante do filho pródigo, que saiu, é que ele foi para o mais longe possível, ele não queria que a família soubesse de nada do que ele estava fazendo. E esse pai também se depara com o filho que não saiu, que ficou. E esses dias eu, ontem, lendo alguma coisa e escutando uma mensagem do doutor Russell Shedd, que fala sobre o filho pródigo, veio à minha mente as duas classes de pecadores, o pecador descarado e o pecador comportado. Tem aquela pessoa que é o pecador descarado, que não tem medo de pecar, faz tudo que der na telha e não está nem aí, vive os prazeres que a vida tem para oferecer, todos os desejos carnais, e ele vai vivendo a vida dele sem se importar com o pai, sem se importar com a mãe, sem se importar com a família. Mas também tem aquele pecador que é o comportado, aquele que até veste uma roupa bacana, que até vem para a igreja, aquele pecador que tu olha assim e falou, não, ele tem lá os erros dele, mas ele é gente boa, né? E esse pai diante desses dois filhos, é interessante nós analisarmos o texto, porque os dois tem uma figura desse pai, tem uma imagem desse pai bem diferente. O filho pródigo, apesar de viver de maneira dissoluta, ele olha para o pai, Rafael, como uma figura de pai, alguém que verdadeiramente é um pai, que pode abraçar, que pode perdoar, que pode acolher. O filho primogênito, ele olha para a figura do pai como um patrão, ele diz, olha, eu tenho trabalhado para ti como um escravo todos esses anos, então, para ver que dentro daquela casa, aquele filho descarado olha para aquele pai como um pai capaz de perdoar e aquele filho que ficou em casa, que não saiu, mas ele olha para aquele pai como um patrão, como alguém que, e a gente conhece muito bem a história da escravatura, eu como professor de história, posso dizer, eu estudei, que quando o escravo errava, ele tinha medo de errar, porque a punição era severa. Aquele filho, ele expressa que qualquer erro dele, o pai dele ia chicotear ele, ia maltratar ele. O que é que eu quero trazer isso para você? Eu quero dizer para você que as duas classes precisam do perdão do pai. Aquele que está no mundo precisa, e nós que estamos aqui. Os nossos atos, escute o que eu vou falar, você pode ser uma pessoa boa na sociedade, você pode pegar o teu dinheiro, igual aquele jovem rico, repartir com os pobres, distribuir cesta básica, mas nada disso justifica o perdão de Deus. Boas atitudes, o ser humano ter boas atitudes, não justifica o perdão de Deus, mas a graça de Deus está acima de tudo isso. Então, as duas classes, aquele que está lá no mundo, que está vivendo de maneira errada, e nós que estamos aqui, somos eternamente dependentes da graça e do perdão de Deus. E uma das coisas mais difíceis para o ser humano é admitir que reconhece o perdão. Aquele filho, ele olhava para ele e dizia, poxa, eu sou trabalhador e tal, e eu faço tudo que o Senhor me pede, eu nem preciso do teu perdão, o Senhor é obrigado a me perdoar. E aquele filho tem que olhar para dentro dele e dizer, olha, eu posso ter te servido a vida inteira, mas eu preciso do teu perdão. Então, quero dizer que você e eu precisamos do perdão desse Pai Celeste. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Deus e Pai que está no céu, ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que precisamos de Ti. Senhor Deus, boas atitudes, bons gestos, não justificam a misericórdia, não justificam esse perdão, não justificam nada, Senhor Deus, mas nós nos colocamos na posição desse filho que precisa do perdão, que precisa do teu abraço. Tu vai abraçar aquele que vai vir do mundo e vai abraçar aquele que está aqui dentro da igreja. Pai, abençoa a igreja, abençoa todos nós, abençoa todos os irmãos, eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém.